Cozinheiros, vamos fazer pão de queijo, separe seus ingredientes e bora para a receita. Numa panela a gente vai adicionar o leite, a água e o óleo. Vamos levar essa mistura para o fogo até ferver. Em outro recipiente vamos adicionar o polvilho azedo. E na sequência vamos adicionar aquela mistura de leite com óleo fervendo. Vamos mexer bastante até homogenizar um pouco a massa. Na sequência vamos adicionar os ovos. Nesse ponto galera, você tem que prestar atenção porque nós temos que mexer bem rapidamente para que o ovo não cozinhe na massa. Ok? Então mexa rápido até homogenizar. Na sequência vamos adicionar o queijo ralado e dar uma leve misturada. Porque a gente vai polvilhar uma bancada com um pouco de amido de milho para que a gente possa sovar a massa. Conforme você vai sovando a massa, ela vai esfriando e vai parando de grudar na mão. Na sequência vamos dividir a nossa massa, fazer alguns rolinhos e cortar o pão de queijo de acordo com o tamanho desejado. Beleza gente? Vamos colocar tudo numa forma, aquecer o nosso forno a 220 graus e assá-los por aproximadamente 15 minutos ou até que ele esteja dourado. Retire do forno e agora é só aproveitar essa delícia com aquele cafezinho. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa receita e deixe seu like nesse vídeo. Ok? Isso vai ajudar a gente pra caramba. Abraços e até o próximo vídeo. Fui!